RAPAIS, os caras me adicionaram aqui noutro grupo aqui do Delaish É, tem umas 300 pessoas aqui no grupo O cara é pro rato? Falando pra você? O cara já tá aí no meio Ele já tá me esperando aqui no grupo E eu? O cara já tá me comendo aqui no grupo Vá curar, velho. Rápido, eu não tenho mais tempo. Tá, os caras estão todos aqui. Ah, fui atingido! O cara vem nas costas aí. Nas costas aí, naval. O cara aqui! Vai curar o outro aqui, Carente. Carente, vai Carente, vai Carente, vai Carente, vai Carente, vai Carente! O cara aí, Carente! Vamos para a Carente! Rápido, eu estou preocupado, eu fui dar cita no país. Eu estou preocupado. A jogada deles para atualizar linha A, a gente está ocupado e a sala é de competição. Caçadora, atenção! Vai curar lá Não, o cara não caiu Só um tiro aí na mão Boa Arrachada na cara, o cara não caiu Entrou, entrou na mão Tá no chão na mão Eu não sei se ele curou o outro O cara correndo Tinha que ser odega mesmo Tem um jeito do Tem um jeito do Vou pegar as costas aqui Caralho, o cara não caiu no molotov É sacanagem Jogou o molotov do lado do cara Boa, pegou o gerinho de jeito Boa 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 Derrubei dois aqui Cê tá é doido Boa hora Josia, você não é o bicho da goiaba? Alguém me cubra, eu cuido disso Coi bem Então, tem que me curar Me tem cobertura Eu cuido de tudo Aqui dentro, não? Vai ser no cantinho Papai Defumem ele Certo, ele morreu Caralho Caralho Fui atingido Aqui, as coleção Tem mais um Tem mais um Alvo atingido Acabou Derrubei Derrubei aqui Tem dois no chão Três no chão Só tem um em pé Vocês pegou Josias Josias aí Josias aí Boa Tá no chão Degar O Degar rouba kill da porra Josias ficou de fora? É É Assuma a posição Tem que me curar Se fodeu Olha o outro que tá valente aqui Olha lá Olha lá Ih, é doido é? Ruxa Que dá cobertura Derruxando Parecendo um jumento bingo É É Vou dar agora não contou a ninguém Olha 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 Tá lá no fundo Tá na caixinha aqui Olha Noto Ah Ah Um vagabundo a menos Voa Haha Ah! Ah!